Música Olha aí A maioria da gente agora é só espuma Música Olha aí, a prévia de carnaval Também tem espuma aqui na perinha da gente Música 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 Olha aí, a criançada, os adultos também, não é brincadeira Música 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 E olha só quem está no comando ali Música Olha só quem está aqui no comando Música Quem está no comando da espuma aqui é o prefeito Fábio Gentil, olha aí Música 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 Prefeito, é mais uma forma de colaborar com a alegria da turma, né? É uma forma de diversão, vendo as crianças e jovens, tudo aqui, ó. Então, eu sou esse moito espuma, a novidade da Caxias, né? Acho que a gente tá sempre prazer em ter muitas crianças. Verdade. Muito bom, olha aí. É, tá bom. É, tá bom. Obrigado.